Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Paulo do canal PowerFocus e mais um vídeo no canal. Agora falando de um concurso que já deu o que falar, né? Eu já fiz muitas vezes o concurso do TJPA e não tive muita sorte nesse concurso, eu poderia ter sido nomeado no concurso, acho que foi em 2010 do concurso 2010 ou 2009, só que eu escolhi Belém, se eu tivesse escolhido Ananindeua, eu teria sido nomeado isso porque a minha pontuação era superior de uma menina que foi nomeada e foi trabalhar em Santo Isabel então, dava pra ter passado pra analista do TJ, mas na época, enfim, tava aqui no TRE e até hoje estou, né? No TRE. E um tema desse vídeo é falando sobre o TJ, né? Eu vi uma notícia aqui no grupo, aí eu fui dar uma pesquisada então, só o Estratégia tá falando sobre o TJ, então, TJ, sempre é bom falar do TJ e uma possibilidade de novo concurso porque o momento agora, gente, é como eu falei, é tá sempre estudando, tá no hype dos estudos, material em dia isso que eu tô fazendo, voltei do zero, então, se não for assim, não vai dar certo principalmente pra mim, que já tô há muito tempo fazendo concurso, uma aprovação ali, outra aqui mas não aquelas aprovações bombásticas que realmente garantem a minha aposentadoria como concurseiro então, tema do vídeo é esse previsão de concurso para o TJ, convocações e tudo mais você que fez TJ e passou, assim como eu também, que passei pra oficial de justiça estamos na expectativa, se chamar, eu vou, né? Como diz aquele negócio, se chamar, eu vou então, antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a sinitinha, tomo junto e se esse canal tá merecendo um valeuzão, dê um valeuzão aí qualquer quadradinho desse, você pode clicar e fazer essa contribuição para o canal e se você preferir, você pode fazer via Pix também mas, se não puder, nenhuma coisa nem outra, nós entendemos e você pode fazer algo que também ajuda muito e é de graça que é o like ou deslike, o compartilhamento, a inscrição, o teu comentário e principalmente, não pule, não pule, não pule as propagandas porque assim você coloca a nossa setinha do YouTube verde e ir pra cima com um aumento de 45% da margem gente, quero agradecer a todo mundo que tá ajudando o canal nesse sentido, é claro, de aguentar ver as propagandas, né? e o canal também é patrocinado pela plataforma Nova Concurso beleza? Beleza, gente TJ, né? É o concurso nosso ele é regionalizado, é muito top então, você que não passou lá em 2019 o ano tá indo, vocês percebem que o ano vai indo então, não fique triste não fique chateado não fique achando que a vida é injusta conosco que a gente não passa em concurso eu sei o que é isso eu acho que a melhor coisa a nos manter assim, equilibrados é manter a motivação manter aquela alegria de entender que às vezes papai do céu tem uma história pra gente diferente dos outros que conseguiram mérito deles no entanto, nós também precisamos entender que milagre não vai acontecer Deus não vai baixar ali na hora da prova e te dar o gabarito porque seria uma fraude intergaláctica não há essa possibilidade porém, todos tem a mesma oportunidade entre aspas isso é uma coisa que eu não vou entrar no mérito porém, a gente pode sim se esforçar estudar e tentar fazer o nosso esforço pra conseguir o nosso lugar ao sol o fato é eu, por exemplo não sou uma pessoa mega inteligente mas eu consegui o meu eu consegui uma vaga e algum cargo público desse aí que estão pipocando pelo Brasil eu passei no concurso do TRE sou servidor público de lá e estou na luta pra conseguir sair conseguir outro cargo que ganha que ganhe um pouquinho mais porque infelizmente o Brasil é um país subdesenvolvido terceiro mundo então você sabe né é muita luta pra você poder ter o mínimo que é comer e ter uma casa pra dormir muitos brasileiros não tem isso então se você tem levante a mão pro céu se você consegue fazer três refeições ao dia porque você é um privilegiado que sabe que a fome no Brasil voltou o Brasil voltou para o mapa da fome então ter um emprego público é realmente pedir a Deus muitas bênçãos e agradecer todos os dias por isso bom mas aqueles que não tem estão na busca e estão me ouvindo me assistindo eu posso dizer pra você não é fácil porém você precisa ter muita força de vontade determinação e orientação porque eu não tive essas coisas mas dei meus pulos e consegui passar no concurso público de tribunal federal como é o caso aí do TRE agora eu tô na luta pra ver se eu passo uma carreira jurídica delegado enfim e não parar de estudar porque eu quero me aposentar ou na magistratura ou na promotoria então mesmo passando pra delegado continuarei na luta estudando até chegar nesse nível aí pelo menos dizer né que eu consegui né tive esse privilégio aí de me esforçar e conseguir bom tranquilo aí eu peguei aqui a galera que que faz o post né aqui olha galerinha eles colocaram aqui TJ são quase 600 200 cargos vagos ainda tá valendo o concurso passado eu acho que ele vale até 24 ou 25 e aí depois disso o TJ pode fazer outro outro concurso vocês sabem que vocês sabem quem mora aqui em Belém sabe o TJ tá maluco eles fazem vários concursos o tempo todo o tempo todo logo logo sai de juiz né então tenho que me qualificar também pra poder fazer a prova de juiz novamente que a última foi em 2019 e o canal tava começando ainda tava começando o canal é vamos ver aqui a leitura do que eu peguei do pessoal aqui do estratégia é uma matéria muito bacana eu tentei pesquisar aqui outros mas eu não achei muita coisa falando dessa questão aí do concurso é outra além do estratégia aí eles falam aqui né o último concurso foi em 2019 né é na época o Tribunal de Justiça do Estado do Pará ofertou 200 ofertaram 200 vagas para o cargo de auxiliar analista oficial com salário de 3 mil a 12 mil em julho deste ano 2022 foram nomeados novos candidatos aprovados e mais concurseiros podem ser nomeados durante a vigência do edital ou até mesmo um novo concurso pois o TJ possui atualmente 562 cargos vagos aí quando você vê isso aqui né foram nomeadas e tal aí você vem bem aqui ó eles convocaram aí você vem pra cá clica em concurso público aí tem essas nomeações aqui ó de estar com cargo de juiz ah caceta juiz eu quero de servidores ó cliquei aqui do lado aí apareceu aqui o edital de convocação 11 do 11 bora ver o que tem aqui nesse edital de convocação do TJ aí tem que olhar todo dia né cara esse negócio aí dá uma trabalheira pronto eu cliquei nesse primeiro aqui aí abriu esse edital aqui galera que eu vou ter que dar uma analisada depois depois olha e aqui vem analista de sistemas e tal suposta região ele vai foi chamada aqui a galera ó ciências contábeis curuçá maracanã a galera pediu filo aqui ó da vaga por meio e tal santarei novo o ralinho com maracanã do curuí cadê aqui estatística olha a galera tá sendo chamada aqui mas galera tá sendo serviço social primeiro lugar foi chamado agora olha oficial de justiça aqui olha dessa comarca aqui e tal candidato da vaga marabá para o apeba e são félix uruará olha aqui a galera ó tá vendo taituba aí a nani deu aqui auxiliar aí acabou as coisas ameaço e tal vai ter tuba aqui olha tá vendo aqui são os auxiliares vaga destinada para concorrência não provimento pelo convidado aprovado já tem bastante gente aqui ó caxanhão e tal para gominas e urianópolis tudo auxiliar aqui breves novo repartimento aqui olha caraca aqui marabá é o dourado jacundá é assim né galera passa e depois vem os probleminhas da posse né não tem jeito gente xinguara redenção é grande cara olha auxiliar programador e tudo mais aí acabou aqui precisa levar para você ir lá se apresentar e uma série de coisitas tá aí né raio x exames sim continua a leitura aqui né aí no caso de acordo com o TJ nós temos isso aqui de cargos vagos analista oficial auxiliar e extinção e tal e tal de comunicação conhecimento experiência rádio tv que é isso aqui não entendi pronto era só uma noticia não tinha muita coisa para dizer do TJ mas tá aqui olha você entra no site do TJ clica nesse negocinho bem aqui onde eles colocam diário do Pará convocação aí vai dar um erro no site aí tu vai clicar clique aqui aí vai aparecer esse site do TJ cidadão aí concursos públicos aí você clica bem aqui e escolhe se é juiz ou é servidor certo aí depois você vem e no caso o diário demora mas ele sai tudo bem então tá aí gente mais um vídeo no canal falando sobre o TJ é isso aí espero que quem passou seja nomeado eu também passei mas eu tava em 13º me colocaram pra 26º ou 23º já não me lembro tem que olhar lá de novo na minha colocação certo e vida que segue teremos outros concursos pode ser o TJ enfim Polícia Civil Militar todos os concursos do Brasil no meu caso tô esperando também PCDF PC Tocantins Maranhão Ceará Pernambuco concurso de delegado que não vai faltar e o problema é a passagem que tá muito cara então se eu for você se eu fosse você também continuaria estudando não perderia essa esse hype dos estudos porque uma hora a gente consegue como diz aquele ditado água mole pedra dura tanto bate até que fura uma hora a gente consegue furar essa bolha aí né e conseguir uma vaguinha num outro cargo público ou se você estiver lutando pelo seu primeiro cargo público que você logre êxito nessa empreitada tá certo então é isso mais um vídeo no canal comentem se quiserem falar comigo mandem zap que tá na descrição do vídeo sugestão qualquer coisa mandem que eu faça a compilação e faça um vídeo aqui no canal pra vocês tá certo meu nome é Paulo canal PowerFox se você ainda é inscrito se inscreva se você já é deixa o like ou dislike compartilha esse vídeo toca a sinetinha tamo junto se esse canal tá merecendo um valeuzinho ou um pix faça aí a sua contribuição caso o canal esteja merecendo se você assim puder e quiser tá certo valeu gente obrigado sucesso e até o próximo vídeo tchau 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 tchau